Sexta-feira de manhã foi dedicada à cirurgia, como tem vindo ocorrendo em entregas anteriores do curso. Colegas com ampla formação cirúrgica nos reunimos e fazemos cirurgia em direto a uma seleção de doentes com diversas patologias tumorais em variadas localizações da cara, do corpo cabeludo e operamos doentes, os internos que quiserem podem assistir em vivo a essas cirurgias e incluso podem participar, alguns deles participaram e operaram os doentes conosco. Eu acho que é uma experiência para eles muito interessante. E notamos que, em comparação com entregas anteriores do curso, há uma adição por parte dos internos cada vez maior. É muito importante para a formação deles, devido a que a nossa especialidade é médico-cirúrgica e a cirurgia faz parte inclusive da formação deles, devido a que eles têm que passar um ano da sua especialidade a fazer um estágio de cirurgia dermatológica. Cada um pode chegar até onde quiser, não há limites. Há colegas que depois só querem fazer coisas pequenas, há outros que querem chegar e fazer coisas muito mais desenvolvidas. Por isso digo que não há limites e seria uma pena que se perdesse e daí este curso, é onde os colegas que falam, também com grande experiência, transmitem o seu conhecimento aos colegas internos e também é uma forma de não perder conhecimento. Mas os limites, em realidade, não há. É até onde cada um de nós quisese chegar.